Moça, Bia Moça, moça vê na minha mesa Aqui moça Aqui moça Oi Bia Gente, peraí, Bia, você chorou? A Bia, moça, mulher Moça Alguém me chamou? Oi Sebe janta aqui, sabe? Sebe Com cafézinha Moça Oi 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 Aqui moça Aonde? Chama alguém pra lá, eu tô passando água Moça Misericórdia com a caminha Eu escutei duas vezes uma pessoa me chamando, porque eu tô branca Ai moça, eu tô te olhando Moça Moça Vem aqui moça Gente, ela tá bebendo água, gente, pelo amor de Deus Ainda não Ainda não Fale 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 Obrigado.